Deserto e esse FDP de terno, mas o terno dele é térmico, eu limpava a p*** dela com a língua Como é que ninguém é melhor do que esses ninjas, véi? Tá de sacanagem, se fosse o Bruce Lee pelo menos Caraca, o cara tava escondidinho ali em cima, véi, igual um pateta lá em cima Ficou lá até o final, mano Caraca, cortes precisamente feitos para machucar e não para matar Não se preocupe, sua arma ainda tá aí É possível que esse cara tá acima da cúpula não, véi, olha como é que ele vive Nem ancião ele é, véi, a gente tem uns 30 anos E você terá permissão para continuar vivendo não livre da cúpula, mas devendo a ela Não vale a pena não, véi Morrer aqui e agora, ou continuar vivendo e se lembrando através da morte Ou morrer depois, né, ele quer dizer Se deseja viver, essa é a escolha que precisa fazer Eu aceitaria, véi, não tem chance E reafirme sua lealdade à cúpula Nossa, vai ter que cortar o p***, véi Eu quero ver Tá maluco, véi, vai sacar a peça? Ah, tá, menos mal Véi, e se ele erra, cara? E acerta a mão inteira? Pô, véi, a gente vai ter que ver o John Wick agora em mais uns dois filmes sem um dedo Eu aceito essa oferta Bom, agora ele pode usar uma Hidden Blade, né Era só tirar o anel, pois é Sei pra que essa palhaçada Pô, da hora que o John tá indo embora, os caras chamam ele Pô, leva o dedo de volta Talvez ele conseguia colocar, né Pô, mas é f*** O John, ele vai ter que ir lá matar o Winston Sendo que tá todo mundo atrás dele Cancela o contrato primeiro E depois deixa ele fazer a tarefa, né Pelo menos ele tomou um banho, cara Finalmente No terceiro filme ele toma um banho Nossa Caralho, isso foi do c*** E ninguém percebeu nada, mano Parece o Manuel Gomes Tá de brincadeira, né, véi Isso, de mãos dadas Eu não teria parado Ele vai atropelar as crianças, mano Você é um doente, fica da boca Não, ele não vai sumir Ah, tá, achei que ele ia sumir, véi Ele está indo pro continente Ah, não, aí já tá ficando muito sobrenatural pra mim, véi Opa, você garoteou, hein, moleque Que pateta, mano E ninguém viu Ah, não, véi O John também é ninja, cara Era só o que faltava, mano Que que esse homem não é? Caralho Rapaz, que força de vontade, mano Ué, eu queria muito ver um John Wick contra o Jack Chan, véi O Jack Chan nunca vai aceitar ser um vilão nesses filmes Caralho Mano, eu acho muito f*** quando os caras tacam a arma nos malucos, véi Caralho Bom, ao invés de fazer uma rodovia infinita, fez o John Wick voltar, mano Senhor Abaixe sua arma agora Eu ia falar, mano, tem ninguém vendo Aí esse cara aparece do nada, do além Pô, que p***, que p*** É, sai daí, careca Que c*** é esse, mano Olha o tanto de espaço que tem, véi Esse cara não tá de tiração, né Tá ficando doido Agora ele vai sentar no colo do John Wick, pelo visto Nós temos o mesmo dom Não somos iguais Mano, o John Wick tá cagando pro Saitama, véi Coitado Agora só queria um autógrafo, mano O cara falar que ele é igual o John Wick Sendo que não tem um fio de cabelo no corpo É brincadeira, véi Uma vença insuportável de novo Vai colocar uma bala na cabeça dele? Pô, a juíza podia matar os dois, né Simplesmente O Hotel Continental Nova York A gente mata essa juíza, cara É um cara esquisito Muitas armas Falou igual o Neo do Matrix O Winston é amigo, ele não vai matar um amigo? Pô, mas é melhor ele morrer nas mãos de um amigo Do que nas mãos de um inimigo? Perdeu o dedo pra nada, véi O cara rapando a careca, véi O cara tá rapando o vento Ele tá tirando a pele morta, véi Da careca Senhoras e senhores Estamos prestes a ver um concerto musical A base de tiros Pô, essa equipe tática, véi Pelo amor de Deus Tem que dar uma canseira no John Wick É claro, sim Pô, ele vai se juntar à festa? Não doido, o cara é só o gerente Aliás, nem gerente É recepcionista, né Faça o que você faz de melhor Esse velhote vai ajudar em nada, cara Vai ficar só no bem bom aí Que safado Mano, o cara parece o Wesker mirando, véi Igual um personagem de videogame do Resident Evil Os caras tão vivos ainda Caralho, os caras... Ah, na nuca É o jeito, véi O John vai gastar muita bala Tá ferrado Olha lá Caraca, a gente achava que palitou Era apelação Eis que você chega nos minibosses Sem fazer as missões secundárias Pra poder upar seu personagem Olha isso, véi Caraca, meu irmão O 4 tem que ter o John Wick Com essa armadura aí Caraca Meu irmão, ele tem que dar muito tiro Nossa, isso é... Mano, é muito f*** isso, véi Mano, o John tinha que ter ido aí Pra essa batalha aí Com a motosserra Abre aí, miserável Que eu vou descansar Me dá água, me dá água Balas de aço calibre doce Atravessa uma blindagem Podia ter começado com isso logo, né Os caras são tanques ambulantes, véi Pera aí, pega mais, véi Só isso, cara Ah, tá Eu acho que isso aí dá pro gato Nossa Olha ele, véi O Wesker, ele manda bem até, véi Nossa, mano O impacto dessa... Isso é só pra ganhar tempo mesmo, né Os caras é muito pateta, véi Já tomaram um sarrafo aí Vem igual uns idiotão Tenta nenhum tipo de estratégia, véi Vai ficar matando soldado a noite toda O jeito, né, cara Se ele matar todo o exército da alta cúpula Não vai ter mais ninguém pra ir contra ele Nem pegando de surpresa o cara consegue Era só meter a lâmina no peito dele É muito bom o cara esperando assim, olhando Graça de vocês é quebrar os vidros, então, né Meu Deus do céu, véi Os caras querem destruir todos os vidros daí Ué É um prazer te conhecer Ah, vocês estão de sacanagem, seus patetas É uma honra lutar com o senhor, senhor Wick Vocês vão se arrepender disso, véi Olha, se você não... Eles estão de tiração mesmo com o John Wick Ué, vai dar uma surra neles de cinto? Agora sim, mano Caraca, mas isso aí já é humilhação, véi Esses caras parecem dois umpa-lumpa, véi Finalmente Agora tá fácil de matar, hein Os caras vão dormir agora, véi Se eu não tivesse que matar, seríamos amigos O cara realmente quer ser amigo do John Wick, véi Véi, o John Wick não deve aguentar mais ser arremessado contra vidro, véi Isso deve estar de saco cheio É, o jogo virou, mano Agora o John Wick vai encaçapar nele Olha só, véi Mano, o John Wick ele meio que se adapta ao estilo de luta do adversário, mano Quando é muito diferente Ih, vai cortar os tendões, véi Caraca, cortou Isso foi do cascate, véi Tá de sacanagem Achar que teria chance com um bracinho só, véi O cara tá vivo ainda, véi Aí eu pego você Vai pegar sim Não pega não Somos a cidade de Nova York Nós somos o John Wick Parabellum Reafirma minha lealdade para com a alta cúpula Não dá pra acreditar em ninguém nessa merda, véi A alta cúpula aceita a sua lealdade Mas e quanto a ele? É, aceita também, p*** Vai tomar Nossa, meu amigo Pensar que um dublê real fez isso Bela jogada, senhor Bela jogada é o carro, véi Tá com um maluco de cima, véi O bicho saiu quebrando tudo, véi Tem que ficar com uma dor nas costas pra sempre O senhor Wick se foi É realmente uma tragédia Isso parece improvável Mas é a verdade É, e é problema de quem, minha filha? Nossa, o bicho tá todo fudido, cara O que é isso? Mano, o cara acabou de cair de, sei lá, 30 metros Não perdeu o senso de humor, né? O maluco conseguiu se mover ainda É brincadeira Só me dá uma semaninha, né? Pelo amor de Deus Chama um médico aí, por favor Uns três médicos Me dá anestesia Uma semana pra dormir Tomar banho E a gente vai pra guerra E aí Vamos lá.